Oi pessoal, quero mostrar para vocês um campeão. Faz parte da nossa equipe de Palhoça, vendedor de eletro, e ganhou um prêmio hoje da LG, sendo o campeão nacional que mais vendeu produtos LG nos últimos meses. É o Lindomar Machado, e quero dizer que como se forma um campeão? Através de dedicação, através de metas, através da vontade. E ele hoje, no Brasil todo, ganhou esse prêmio para fazer parte da torcida, indo para a Rússia, torcer para que nós possamos, quem sabe, trazer um título. Parabéns, parabéns Lindomar, por você conquistar esse prêmio. É conquista sua. E aí o que você tem para falar para as pessoas? Para a gente acreditar mais no que a gente tem dentro da gente, e acreditar na força de vontade, acreditar nas pessoas. A gente pode, a gente consegue, a gente pode tudo o que a gente quer. Então a gente tem que ser o melhor sempre. O melhor. Lindomar é um campeão, faz parte da equipe Havan, dos vendedores da Havan, que se dedicam todos os dias para fazer o seu melhor. E foi o campeão nacional do maior vendedor de produtos LG. Parabéns. Aproveite o prêmio. Aí está o avião, fazer parte da torcida. Com certeza. Eu quero dizer para você, acredite mais em você. Você pode tudo, que nem o Lindomar. Abraço, arruma as malas. Um abraço. Obrigado, pessoal.